Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show. Sim, o seu programa de entrevistas do mundo corporativo. Construir uma comunidade para a sua empresa é uma forma de se relacionar e de se aproximar do seu cliente. Elas fazem com que eles se sintam parte do negócio e queiram ajudá-lo a crescer. Mas uma comunidade é mais do que ter clientes satisfeitos e promotores da sua empresa. É preciso abrir um canal de comunicação com eles, interagir, ouvir as suas sugestões e necessidades e colocá-las em prática. O trabalho é grande, mas os resultados são ainda maiores. As pessoas da sua comunidade dividirão os mesmos propósitos e valores com você, além de confiar na marca e indicar com mais frequência essa sua marca, o seu projeto, o que você fizer. Por isso, nesse episódio, a gente vai mostrar como criar uma comunidade de negócios, mesmo que você não trabalhe em uma grande metrópole, trazendo várias dicas práticas para você fazer diferença e aplicar desde já. Hoje a gente recebe aqui a Ludmila Rossi, que é empreendedora serial desde 2011. Ela é cofundadora do grupo MKT Virtual e das marcas do grupo, incluindo a Mocotó Filmes e Histórias, a Mucutu Consultoria e a Juicy Hub e o Tipe. Lud, se eu falei alguma coisa errada, você me corrige, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui ao InsiderCast. Oiê, que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Lud. Eu vou começar já fazendo a primeira pergunta, para a gente já aquecer os motores aqui. Quando e como você descobriu a sua paixão pelo empreendedorismo e que era possível criar uma comunidade de negócios? Você até comentou aqui com a gente no bastidor, que, para ser empreendedor, você precisa viver ali de ansiolítico, né? De um remédio para o estômago e que teve uma coisa fundamental que não fez você pirar até hoje, né? Eu queria que você já desse um spoiler do que é. Acho que é algo que nos interliga, eu, você e uma outra pessoa que vai entrar daqui a pouco, né? É isso, assim. Eu acho que é uma boa saída, né? Para eu não surtar, porque empreender, no fim das contas, você passa por muitos desafios, foi tomar a decisão muito cedo por morar na praia e construir todo um ecossistema criativo aqui, né? Antes de contar um pouquinho mais sobre isso, eu queria me descrever, né? Se alguém não enxerga ou só está ouvindo aqui. Eu sou uma mulher ruiva, estou usando um vestido de bolas, tenho olhos verdes e acho que é isso. Estou num lugar muito bonito. Depois a gente vai falar sobre o que é. Mas é isso, assim. Eu acho que empreender, para mim, sempre foi talvez a única possibilidade que eu tivesse, que eu tinha, né? Você falou que eu estou empreendendo desde 2011. Na verdade, em 2011, eu montei o Juicy Santos. A minha história com a MKT começou em 2001. Eu tinha 19 anos, mas se eu for pegar e olhar para trás, todos os empreendedores contam aquela história bonita, que desde criança eles tinham já esse dom, esse talento. Para mim, não. Para mim, eu acho que sempre foi algo natural e eu sempre gostei de escrever minha própria história. Só que isso não significa começar certo, né? Eu brinco, eu dei uma palestra essa semana aqui em Santos. Eu conto que acho que o meu primeiro case de empreendedorismo foi super fracassado, porque eu troquei um trabalho de escola por um chaveiro da Pacalolo. Quem cresceu na década de 80 deve lembrar que é o Pacalolo. Então, foi o primeiro case de empreendedorismo super mal sucedido, porque eu fiz uma permuta, ou seja, começou errado, né? E, no fim das contas, quando a minha mãe descobriu o que eu fiz, ela me mandou para a diretoria, ela foi lá me dedurar para o diretor da escola. Então, empreendedores não começam acertando, né? E não começam com grandes cases. Começam, na verdade, com um acúmulo de fracassos que são aprendizados para coisas boas. Essa é a minha história. Foi aí que eu comecei a empreender. Adorei esse do acúmulo de fracassos que vem coisas boas depois. Olha, eu lembro um pouquinho, Cida, Pacalolo. Nunca tive uma pecinha da Pacalolo, nem na permuta. Mas tem outras pessoas aqui, Ludi, que devem lembrar, e eu vou puxar elas para a conversa, porque a primeira delas não mora aqui na Baixada. Ainda. Pelo contrário, ele é o rei de Oz. Oz, para quem não sabe, é Osasco. Ele vem da terra maravilhosa dos pombos, do empreendedorismo do dog, empreendedorismo raiz. Ele que é o pai da pauta do Insider Cash, que sempre vem na companhia de seus filhos pombos, nas asas deles. Ele, Fábio Oliveira, você teve alguma peça da Pacalolo? Olha, eu não tive, mas eu vi que era uma moda. Todo mundo tinha aquelas pulseirinhas coloridas. Era uma febre na década de 80, 90. Mas marcou a época, né? Essas pulseiras. E a gente continua aqui. Eu fico assim, maravilhado com a tua apresentação. A cada episódio, Baú, você se supera com a apresentação aqui, Osasquense. Eu vou ganhar uma placa aqui da cidade, eu estou achando já. Olha, estamos aí na luta para isso, né? Para que você vire o quê, cidadão? Honorário de Oz, né? Que tem uma rua, Fábio Oliveira, ali na Avenida Central, onde tem os dogs. Eu sou patrona dos cachorros quentes, né? Você. Mas eu quero apresentar agora o terceiro integrante, que ele é cientista, né? Fica à vontade. Eu vou sair aqui para você fazer a apresentação. Eu gosto agora de ouvir Eduardo e Mônica ao violão aos sábados, eu fiquei sabendo. E eu fiquei sabendo também que ele gosta de comer torresminho frito com feijoada e cervejinha nos domingos ali na Orla Santista. É verdade ou não é, Cleiton Lúcio? Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Está contando os meus segredos aí. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho, né? Para desestressar e tal. Descobri um pub, assim, meio que por acidente. Falei que é na casa de um amigo meu. Meu amigo falou, não, vamos em casa, não. Vamos ali rapidão. Como diria a filósofa contemporânea Ludmilla ao lado de Silva, você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia. Um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Foi isso que o Cleiton fez no final de semana, entendeu? Não precisaria perder a chance de falar. Deixa eu puxar a Lud aqui também. Recomendo, viu? Recomendo. Esse pubzinho que eu estava falando, ele fica ali perto... Fica na frente à pracinha do Sesc, então para quem é de Santos já deve saber onde fica, ali entre o canal 5 e o 6, eu acho. Bem legal, bem legal. Curti, o pub de rock. Fui lá ouvir uma música, foi bem divertido. Fazer tempo que eu não fazia isso. Se você for pensando, eu já comi o frango frito deles, gravando um outro podcast, é muito bom. Aí, viu? Quem é de Santos sempre conhece os poitos, né? É uma cidade, entre aspas, grande, com cara de cidade pequena, porque a gente conhece todos os lugares, mais ou menos, né? Mas foi bem legal. Lud, seja muito bem-vinda ao Insidercast. E eu queria começar, te perguntando o seguinte, né? Para você contar para a gente, como é que está esse cenário de criação de comunidades fora dos grandes eixos, das grandes metrópoles, né? Porque, normalmente, quando a gente fala sobre criação de comunidades, empreendedorismo, a gente sempre lembra só de São Paulo, capital e Rio de Janeiro. Mas como é que está fora das grandes cidades? Cara, assim, essa é uma pergunta difícil para mim, né? Porque eu acho que... E depois da pandemia, ela ganha um outro sentido, né? Porque eu acho que a gente se deslugarizou depois da pandemia, né? Especialmente, enfim, quem está na nova economia, né? Economia criativa, acho que sente isso ainda mais na pele. Só que, para mim, foi praticamente a única escolha que eu tinha. E se você me perguntar, você intencionalmente pensou em criar uma comunidade quando você começou o seu primeiro negócio? Cara, a resposta é não. Assim, eu não vou... Tem aquela galera que faz o retroplanejamento, né? Que fala, ah, essa sempre foi a minha visão. Não. Assim, eu comecei um negócio, como a maioria dos empreendedores no Brasil, por uma questão de sobrevivência. Eu tinha certeza que se eu não criasse o meu negócio aqui, eu não ia poder continuar morando em Santos. E eu adorava morar em Santos pela seguinte razão. Eu sempre morei em cidade de praia, tá, gente? Mas eu sou cientista, e eu vivi a minha infância em Salvador. Que é uma cidade de praia incrível também. Só que imagina, uma pré-adolescente aquariana, eu não acredito muito em Horóscopo, tá? Mas eu sei que eu sou bem aquariana. Ah, duas! Então, eu passei a minha infância e a minha pré-adolescência, começo da minha adolescência em Santos, imagina você chegar em Santos, em Salvador, desculpa, imagina você chegar em Santos, e você tá numa cidade onde você vai a pé sozinho pra escola, e onde quando você sai da escola, você vai pra praia com seus amigos e você é totalmente independente dos seus pais. Cara, foi do caralho, assim, pra mim a primeira experiência que eu tive na cidade quando eu tava naquele dilema de vai pra faculdade, mora fora, vai trabalhar. Eu não queria sair daqui por uma série de razões, porque eu já tinha experienciado que era morar numa cidade grande como Salvador, e não é que eu não tinha gostado, eu amo Salvador, aquele lugar também, meu, é uma tesão, é minha paixão, eu amo, amo, amo Salvador. Mas a dependência, a logística, pra mim parecia, por qualidade de vida mesmo, mesmo que eu não tivesse essa consciência, fazia muito mais sentido morar aqui. Então eu tinha certeza que pra eu continuar morando aqui, não seria até mais uma oportunidade, porque era um mercado extremamente maturo. Assim, gente, eu tenho, eu nasci em 82, né, então eu tenho 40 anos agora em 2022, se você tá no futuro, né, saiba que a gente está gravando aqui esse episódio de 2022. E eu comecei a acessar a internet muito jovem, né, com 14 anos, em 96. E eu comecei a entender que isso podia ser um negócio também muito jovem, porque com 16 anos de idade, eu passava a mão na lista telefônica e saia ligando, prospectando clientes, e quando chegavam lá pra fazer uma reunião, eu tava fazendo uma reunião com uma criança, que no caso era eu, uma menina de 16 anos de idade. Só que eu entendi que essa era uma forma de gerar renda e essa era uma forma de começar alguma coisa aqui que ninguém tava fazendo ainda. Gente, de maneira empírica e inconsciente. Se alguém falar pra você, nossa, ela teve uma puta visão com 16 anos, mentira, era tudo empírico. E, a partir daí, vieram outras demandas, outras necessidades, né? Então, imagina, você começa a formar um grupo de amigos pela internet. Então, os meus primeiros amigos da vida adulta, eu fiz pela internet. Era já uma micro comunidade digital ali, não sei se vocês aqui chegaram a usar esse software, mas eu conheci meu marido num software chamado Mirk, uma ferramenta de comunicação chamada Mirk, que só os velhos lembram do Mirk, né? Depois a gente foi pro CQ, pro MSM, etc. Mas aquilo ali já era um começo de comunidade. Quando eu fui, enfim, crescendo, tive que escolher que faculdade eu faria, fiquei no dilema, vou pra São Paulo ou não vou, de novo, eu só tive mais uma certeza de chegar na sala de aula da primeira ou segunda semana da faculdade de publicidade aqui em Santos, sentar na cadeira e ouvir os professores falarem, ó, pra você se dar bem na área de comunicação, você precisa subir a CR pra São Paulo. Eu falei, cara, se eu seguir o que ele tá falando aqui pra uns 40 alunos, ninguém vai ficar. E a partir daí, nasce a minha primeira empresa, junto com o Maurício, né? A gente só também, outro dado curioso, nós estamos juntos há 25 anos, ou seja, faz muito tempo até 40, tá, gente? E nós somos sócios há 21, né? Então, uma história também que é muito difícil de você replicar e reproduzir. E a INCAT virtual, pelos primeiros 5 anos, não era uma comunidade, não era nada de anormal, era só uma molecada fazendo sites e construindo projetos, mas a gente, depois de uns 3, 4 anos trabalhando, a gente começou a ver que a gente era uma coisa diferente, porque talvez a gente fosse a única empresa que estivesse tentando ficar e estivesse tentando, assim, não, vamos desenvolver o mercado aqui, vamos construir um mercado aqui, vamos contratar pessoas que não sabem porra nenhuma e vamos formar essas pessoas, mesmo a gente sendo muito jovem, a gente tinha muito essa cabeça. A INCAT teve muita gente que a gente chama, a gente fala que é a turma do primeiro emprego. Era gente que mexia com o digital, nunca tinha tido nenhuma experiência profissional, mas a gente falava, senta aqui, vamos trabalhar, vamos começar a aprender, porque a gente viu o potencial delas, não o que elas já tinham feito. Então, tem várias características, que a gente começa a ver características de comunidade ali, mas de novo, tudo empírico. Isso foi em 2001. Em 2011, aí sim eu falo que talvez tenha sido a primeira bandeira que a gente picou, como vamos nos entender como comunidade, que foi quando a gente criou o Juicy Santos. Mas entre 2001 e 2011, tem um fato que eu acho que é muito marcante na minha carreira, que foi quando a gente começou a trabalhar com o Thiago Brown Jr., que era uma banda, até hoje as músicas estão aí, tem um legado imenso do Chorão e da banda. Mas, para mim, a forma como o Chorão levava a identidade e criava um senso de identidade para a cidade, era uma coisa que dava muito orgulho de você fazer parte disso. Então, eu falo que as ideias não são nossas, não são ideias geniais que a gente tem. Para mim, olhar o que o cara fazia de levar Santos para o mundo, foi algo que me inspirou a fazer a mesma coisa do meu segmento e do meu jeito. Então, isso aconteceu de 2005 até a morte do Chorão, em 2013. Em 2011, acho que foi um ano que a gente conseguiu consolidar isso muito fortemente, quando a gente montou o Juiz e Santos como canal de conteúdo. E daí para frente, aí sim a gente falou, putz, a gente é uma comunidade, a gente tem os nossos ritos, a gente tem a nossa liderança, a gente tem a nossa crença, a gente acredita em algo muito forte. E as outras empresas começaram a fazer parte disso também. E a gente conseguiu conectar todos os pontos a partir daí. Nossa, falei demais, né? Eita! Que história maravilhosa, você contou um pouco da sua trajetória e o fato de você contar essa história inspira muita gente que estão em centros menores para acreditar. E, além do mais, a gente hoje tem várias ferramentas tecnológicas que você não tinha no passado e a tecnologia, quer queira ou quer não, aproxima muito. Então, incentiva ainda mais essas conexões. Eu queria saber, Ludi, por que é importante, na sua opinião, desenvolver também essas comunidades regionais que estimula a inovação social. Você fala muito da economia criativa e do empreendedorismo. Cara, você falou uma coisa muito legal, né? Que a gente hoje tem ferramentas, né? E eu vi uma vez um vídeo no TED, não vou lembrar o nome agora, mas quem me indicou esse vídeo foi o Antônio Napoli, que é um cara incrível, assim. E esse vídeo me fez cair na realidade porque o palestrante do TED fala que as nossas próximas barreiras, elas não são geográficas. As nossas próximas barreiras são a conectividade. Então, a barreira é a conectividade, de fato, né? Que, assim, graças a Deus a gente está evoluindo exponencialmente e tal. Então, quando a gente começou em 2001, pensar em trabalhar para outros mercados era uma coisa muito corajosa. A gente ficou quatro anos, né? Trabalhando para o mercado local até criar uma coragem de trabalhar para um mercado maior que é o mercado de São Paulo. Então, eu sempre falei em inverter o eixo. Isso foi uma frase que eu sempre usei. Mesmo novinha, cabacinha ali e tal, eu usava essa frase. A gente tem que inverter o eixo. A gente tem que invés a galera a ir para lá, exportar talento, vamos trazer o dinheiro para cá, vamos pagar imposto aqui, vamos aumentar a economia aqui e vamos deixar os talentos aqui. Por quê? Santos é muito perto de São Paulo. E, ao mesmo tempo, isso é uma dádiva incrível. Isso leva também a uma exportação de talentos muito mais fácil do que uma cidade que está um pouquinho mais distante. Então, apesar de a gente ter uma serra no meio, até antes da pandemia, gente, o dado que eu tenho aqui é que eram 20 mil pessoas entrando todos os dias com uma porra de um fretado, passando uma hora e meia para subir e chegar no ponto de trabalho e, com sorte, uma hora e meia para voltar. Porque a gente nunca... Todo mundo balançou a cabeça porque toda a gente tem uma história da enxeta. Todo mundo tem uma história da enxeta. Então, ver esse êxodo, ver essa perda de talentos, sempre me incomodou muito. Não é porque é errado, é porque, na verdade, a cidade deixa de exercer todo o seu potencial. E por que eu bato tanto na questão da economia criativa e do empreendedorismo? Porque, cara, Santos é uma cidade que fala não, a gente é o maior porto da América Latina, a gente é fodão há, sei lá, não sei quantas décadas, mas, assim, parece que a gente tinha uma narrativa única da cidade. É os pais falando para os filhos. Ou vai fazer concurso público ou vai trabalhar no Porto de Santos. Eu falo que é o perigo da narrativa única. E, cara, eu não sou esse bicho, assim, concurso público nem fodendo e, cara, trabalhar numa indústria que nunca me encantou, para mim não fazia sentido nenhum. Então, qual era a minha oportunidade? E não dá para falar que, em 2001, quando a gente começou a MKT Virtual, a gente falava de economia criativa, porque eu acho que esse termo até foi cunhado em 2009, 2010, na Austrália. Uma parada, assim, Londres, depois virou pioneira nesse sentido, mas economia criativa é uma coisa, sei lá, de 2010 para frente, assim, fortalecida. A gente começou o nosso primeiro negócio em 2001. Então, a gente estava fazendo economia criativa, a gente estava fazendo inovação, a gente estava trabalhando com o digital, antes disso ser algo maduro, digamos assim. E isso, para mim, a relação com a cidade foi uma consciência que eu tomei muito tempo depois. Para mim, a importância disso é, quanto mais talentos você mantém num ecossistema próprio de cidade, mais riqueza, mais desenvolvimento social e econômico você vai ter. Se você vir em uma cidade exportadora de talentos, como Santos foi e ainda é, né? Cara, você ganha uma fama, né, que Santos sempre teve, de ser uma cidade de aposentados. Então, eu não sei se vocês já ouviram isso de alguém, né? Mas, caraca, quando eu me aposentar, eu vou morar na praia, eu vou lá para Santos, vou comprar um tratamentinho e tal. Cara, é essa cidade que a gente quer ser? Assim, a gente quer vir para Santos para morrer? Ou a gente quer vir para Santos para viver? Gente, aposentados maravilhosos. A gente quer os aposentados aqui, gastem dinheiro, né? A gente quer essa economia girando, mas precisa de uma pujança, precisa de um talento, principalmente precisa dessa diversidade. Precisa disso, né? Senão, a gente queria um processo da cidade envelhecer. Envelhecer aí, se você pensar muito bem, né, assim, Santos tem um problemão nesse sentido, porque é uma cidade de histórias, né, de muita imigração, né, muita imigração portuguesa. E eu falo que Santos é uma cidade que está brigando o tempo inteiro com a inovação, porque, meu, os portugueses chegaram aqui com uma cultura de acúmulo muito grande. Os portugueses, né, mais abastados, têm 20, 30 imóveis. Quando você imobiliza as coisas, o que você faz com o dinheiro, você imobiliza, né? Você não cria inovação, você não cria fluxo econômico. Eu acho que a cidade ainda tem um puta karma para resolver nesse sentido, e um puta problema de imagem, um baita problema de imagem também para resolver nesse sentido, para a gente não ficar conhecido como a cidade dos aposentados, né? A pandemia, né, se tem uma coisa, não romantiza a pandemia, tá? Zero. A pandemia foi uma merda. Mas se tem uma coisa, que ela deu de presente para Santos, foi a oportunidade da gente quase fazer um movimento de renascimento, quase um movimento renascentista em Santos, tá? Eu estou com essa esperança aqui dentro de mim. Inclusive, eu faço parte desse movimento dentro do que você falou, né, Lud? Tem um ano que eu moro aqui na Baixada, né, mais especificamente em São Vicente, na cidade vizinha, mas Santos é, faz parte do rol. E na pergunta coringa, vamos trazer também Santos à tona? Afinal de contas, você já mencionou aqui, contando a história, né, que você trabalhou com o Charlie Brown por alguns anos, e como diria a frase icônica, né, do chorão, meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, né, mas a gente não é dessa laia, não. Não é não? É isso. Nessa pergunta coringa, eu queria saber de você, agora é uma curiosidade até um pouco particular, porque uma das coisas que eu mais gostava, e antes de escolher a profissão que eu queria fazer, é uma coisa que você fez muito com eles, que é produzir, dirigir videoclipes. Como é que foi essa experiência? Que a gente está falando tanto de comunicação, inovação, tecnologia, e isso na nossa década de, no meu caso, um pouco pré-adolescência, você é um pouco mais adulta, já adolescente ainda, né, era um boom, MTV era um espetáculo à parte, era um canal que hoje a gente já não tem mais numa TV aberta, né, muito mais nichado em TV fechada, mas eu queria saber como é que foi essa inovação que para a época, fazer videoclipes, como no caso os que você fez, inclusive ganharam prêmios, né, como é que foi isso? E isso aqui eu vou escutar assim, gente, para quem não está me vendo, só está me ouvindo, eu vou escutar assim, com a mãozinha no queixo, que é uma coisa que eu adoro ouvir, é a história de bastidor. Cara, eu acho que o mais legal dos clipes, não foi nem a, não foi nem o fato de ter participado do projeto e feito, mas assim, a minha coisa mais bonita que eu vejo nessa história, é o Chorão de Virada, para mim um dia assim, do nada, foi aquela coisa, aquela oportunidade que você fala, caraca, meu, é um momento que eu preciso agarrar e eu não sei como eu vou resolver isso, né. Chorão vira para mim, e fala assim, toma uma música nova, imunidade musical, chama a música, chama ela, vai voltar, e eu queria que você dirigisse o videoclipe. Aí eu virei para ele, assim, da maior honestidade do mundo, e falei assim, olha, incrível, né, obrigada pela oportunidade, mas você sabe que eu nunca fiz isso, né, assim, e ele assim, não, 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 você fez meu site já, qualquer coisa que eu te der, eu sei que você vai resolver. Então, a fé de um cara desse, no empreendedor, no ser humano, né, de abrir caminho, é muito foda, assim, é muito foda, porque assim, é, na época, né, assim, cara, eles estavam num momento de transição muito sério, né, foi a, eu não trabalhei para a primeira formação da banda, conheço o Thiago, nunca troquei me ideia com o Pelado, com o Marcão, eu cheguei a ter pouco contato, mas a banda estava passando por uma transição, era uma outra formação, o Chorão estava num momento também bem, bem complexo, mas para mim, o Imunidade Musical é o melhor CD, não só porque eu estava envolvida, mas porque as letras representam muito uma fase de transição, assim, da banda, e, cara, ele falou isso, eu falei, fudeu, 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 vou ter que arrumar alguém para fazer isso comigo, eu não vou fazer isso sozinha, e aí já, aí você já começa a pensar no conceito de colaboração, né, e não no conceito extremo, de extremo individualismo, porque eu podia ter falado, não, vou pegar, montar uma, uma equipe aqui, vou fazer a coisa do meu jeito, pode ser que fique uma merda, mas pode dar bom, mas na hora eu falei, não, cara, quem é a pessoa mais foda que está na minha agenda, que na época não era celular, tá gente, na época era uma agenda de papel, provavelmente, né, que está na minha agenda, que eu posso ligar, e posso pedir ajuda, e posso dividir o projeto desse, e o cara, ninguém menos do que Afonso Poiar, estava na minha agenda, o Afonso Poiar é um cara que hoje, ele recentemente, recentemente, faz um ano e pouquinho, talvez um pouco mais, dirigiu aquele seriado Ilha de Ferro, que é da Globo, ele já dirigiu Anthony Hopkins, ele fez um puta filme, do ponto de vista de artes visuais, para o cinema brasileiro, que foi o Dois Coelhos, tem um funcionamento puta, cineasta, só que na época ele não era o Afonso Poiar, na época ele era um talento que vivia de publicidade também, e eu tinha feito um site para ele, e aí eu lembrei dele, falei, meu, vou ligar para esse cara, vou meter a louca, e vou falar que eu tenho um desafio na mão, e eu quero que ele divida esse desafio comigo, porque eu na verdade vou me posicionar como um aprendiz, né, eu estou ali co-dirigindo com ele, eu sei como fazer determinadas coisas, por exemplo, eu sei como lidar com o chonelmo, eu sei coisas que ele gosta, eu sei qual é o caminho criativo que a gente tem que seguir, mas do ponto de vista técnico, eu preciso de alguém para conduzir, e aí, o Afonso, ele já estava no patamar, a empresa dele já era uma empresa maior que a minha, e eu nunca esqueço que ele me chamou para almoçar no Armani Café, no shopping guatemim, em São Paulo, e eu falei, que fudeu, você não pagar essa conta, eu estou fudida, eu estou fudida, e lá fui eu, assim, né, tipo, na humildade, eu falei, Afonso, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, ele me chamou para dirigir um videoclipe, e assim, cara, tem que ser com você, se você for para ficar muito feliz, tem essa grana, metade fica para você, metade fica para mim, a gente aloca as nossas equipes, pá, 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 e assim foi feito. Então, ele pagou a conta, tá, então, no fim das contas, graças a Deus, eu consegui sair do shopping, liberada, mas a gente dividiu esse projeto, e anos depois, o Afonso, ele estava começando a fazer alguns clipes, só que para bandas que não eram tão estouradas quanto o Tchalibral, mas já eram relevantes, Angra, Majoresteano, que na época bombava também, e uma pessoa que trabalhava com ele, alguns anos atrás, me confidenciou que um dos sonhos do Afonso, também era dirigir um clipe do Tchalibral, então eu falei, cara, e o Afonso nunca me contou isso, mas a, essa coisa de juntar, né, pessoas, de, de repente, fazer uma sinapse, né, de, cara, tal pessoa, tal pessoa pode dar bom, foi um talento que eu sempre tive, né, não sei se eu vou continuar tendo, mas até aqui, sempre deu muito certo de fazer essas ligas e essas colas, e dois anos depois, o Cheirão me chamou, de novo, pra dirigir um outro clipe, só que dessa vez ele falou, assim, ele e o Afonso, né, o Cheirão tinha uma personalidade muito forte e o Afonso também, né, então não sei por que raios, né, também nunca fiquei sabendo, o Cheirão quis, né, que outra pessoa dirigisse junto comigo, e aí eu chamei o Matheus Ruas pra dirigir o Pontos Indestrutíveis junto comigo, eu já tava um pouco mais experiente, o Ela Vai Voltar foi indicado ao VMB e não ganhou, e o Pontos Indestrutíveis foi indicado ao VMB também, e é o Prêmio Multishow, e ganhou o Prêmio Multishow, uma das histórias mais maravilhosas da minha vida, que teve o ao vivo do Teatro Municipal, e nem eu nem o Chorão fomos buscar o prêmio, eu amo essa cena, tá no YouTube até hoje, eu não sei quem é, acho que é o Gabriel Pensador chamando o Charlie Brown, venham aqui diretores do clipe, e no palco fica só o som do grilo, Chorão, você tá aí, você chegou, não tava lá, fica o som do grilo, então é uma das histórias maravilhosas da minha carreira, assim, é meio, parece que ficou de propósito, mas não foi, tá gente, eu só tava na época, um pouco receosa de ir pro Rio de Janeiro buscar um prêmio que eu tinha quase certeza que eu não ia ganhar. Nossa, eu fiquei arrepiada aqui ouvindo, você foi falando no nome das músicas, aí arrepia de um lado, arrepia do outro, mas não vou me meter na pergunta, na vez do coleguinha, vai que é sua, Cleio. Imagina, pode falar, pode falar, é sempre bom ouvir, o Charlie Brown, ele marcou a cidade de Santos de uma maneira única, tinha o Chorão Skate Park aqui, eu lembro que na época do que o Chorão tava no auge mesmo com o Charlie Brown Jr., era uma febre e tal, ele estimulou uma geração a andar de skate, então foi um grande músico e realmente deixou um legado muito bonito na cidade. Ludi, você já deu algumas pistas durante a sua história, mas eu queria te perguntar o seguinte, como valorizar a economia criativa regional e gerar mais impactos nos negócios locais, e eu também queria saber como a Juicy Hub tem ajudado nisso? Vamos lá, vou começar pela última pergunta, porque a primeira é muito complexa de responder. Cara, o Juicy Hub é um projeto que nasceu no final de 2021, então ele também é um filho da pandemia, assim, esse movimento da galera migrar pra cá, eu acho que eu percebi muito cedo, eu fui impactada muito cedo por muita gente fazendo isso, e essa vontade, na verdade, acho que é esse entendimento do que é o mercado e do que eu imagino que vai ser o mercado daqui pra frente, eu não sou futurologista, não estou aqui fazendo mapeamento de tendência, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas eu imagino o mercado muito mais, essas histórias que eu contei, eu me juntei com uma produtora pra fazer um projeto, depois me juntei com uma produtora pra fazer o outro, eu imagino que isso seja, vai ser cada vez mais frequente e cada vez mais natural, né, a gente tinha muita essa essência, né, acho que até o final de 2010, talvez, né, o mercado operava muito assim, não, porque fulano é meu concorrente, porque a gente tem que entrar no jogo pra tirar o concorrente da jogada, e eu acho que o Juicy Hub é uma resposta meio pra isso, sabe, acho que não dá mais pra gente pensar em BES, né, acho que a gente tem que pensar em CO, né, então, como a gente cocria, como a gente desenvolve coisas em conjunto, como a gente faz parcerias e acordos operacionais que não necessariamente envolvem, eu tenho um time gigantesco, hoje meu time na RKT é um time grande, né, um time que passa de 45 pessoas, né, então, é bastante gente, agora, eu não sei se esse é o futuro das empresas, né, do porte da minha, né, assim, de, putz, vamos sair contratando 45, 100, 200 pessoas, né, eu acredito muito mais em você ter células de trabalho, e eu acredito que o mercado audiovisual, que é um mercado que a gente faz parte de uma certa maneira, já opera muito bem assim, já trabalha assim há muito tempo, então, eu acho que o Juicy Hub, ele é uma resposta para isso, né, como eu posso botar várias pessoas que, às vezes, tem, trabalham no mesmo segmento para trabalhar no mesmo ambiente, para trocar duas práticas e, às vezes, para trabalhar em conjunto em projetos sem que uma empresa tenha um vínculo muito profundo do ponto de vista legal uma com a outra, mas, do ponto de vista de acordo operacional, esses laços são profundos e existe uma ética muito grande, né, então, eu acho que a economia criativa aqui em Santos, eu acho que no Brasil, ela só vai crescer dessa maneira, porque não é um segmento como a indústria, por exemplo, onde você vai crescer plantas, fabrias gigantes, para cada vez ter mais gente operando e lidando com um produto que é um commodity, né, economia criativa carece da valorização, como é que a gente valoriza isso? Cara, a gente valoriza isso a partir do momento que todo mundo, né, tem uma competência, tem uma boa prática e não existe aquela tratativa de transformar serviço em produto, né, então, eu acho que um hub, ele funciona muito para isso e funciona muito para você trocar oportunidades e construir coisas novas a partir da junção de talentos que às vezes são dois empreendedores que naturalmente estariam focando só nos seus negócios, mas eles, por estarem no mesmo ambiente, eles mapeiam uma zona de sinergia e acabam criando uma terceira coisa. O Juicy Hub tem, vai fazer logo mais aí cinco meses, eu já vi isso acontecer pelo menos cinco meses aqui dentro que eu vi, né, várias coisas que eu não vi e eu não não amiei. Então, eu acredito muito nisso, acho que um hub, um hub, um hub de inovação, né, um ambiente compartilhado, né, porque hoje a gente está numa fase ainda onde o ambiente compartilhado, ele está 100% operacional e o hub de inovação é uma coisa que ainda está no começo da história, o ambiente compartilhado para mim, ele favorece isso totalmente, ele elimina os intermediários e ele já resolve coisas que, por lógica, se a gente ficar só no digital, a gente demora um ou dois dias a mais para resolver. Por exemplo, cara, fotógrafos, a gente tem dois fotógrafos aqui, hoje eu estou passando aqui e falo assim, pô, eu já indiquei ela para fulano de tal que é meu cliente. Cara, na boa, se você estivesse no digital, eu ia ser assim, ah, não passa o contato da fulana e aí passa o contato da fulana, até o cliente ele tere contato com a pessoa, você tem um ciclo e uma janela de oportunidade que ela é muito mais fechadinha. Aqui parece que você está escancarando as janelas de oportunidade o tempo inteiro e isso é desenvolvimento econômico e isso é desenvolvimento social também. Às vezes eu falo coisas aqui, eu estou em reunião, estou tomando café, fazendo, pô, tu me falou tal coisa tal dia, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui pesquisar, pô, eu tive uma outra ideia baseada nisso, então esse tipo de coisa que é o que eu chamo de invisível, eu falo que a minha carreira começa como designer gráfica, mas hoje eu falo que o meu principal papel é desenhar o invisível, eu estou o tempo inteiro aqui desenhando o invisível, tentando formar essas redes, tentando apresentar gente que não se conhece, tentando apresentar gente que eu faço em puta que pariu, como é que vocês não se conhecem ainda, gente? E fazer com que essas pessoas, não precisa ser amanhã, mas que daqui a um, dois meses, consigam fazer alguma coisa juntas, eu acho que o hub favorece a gente tirar a coisa do nosso ego, do nosso negócio, do nosso foco, apenas individual, para a gente pensar de uma maneira mais sistêmica. responde uma pergunta? Não, foi super, respondeu, e você foi falando, a gente foi lembrando aqui, a gente, a nossa mentalidade também vai muito nessa linha, a gente é um bebê ainda aqui no Insidercast, a gente tem pouco mais, um ano e meio, quase praticamente um ano e meio, mas a gente já tem conectado, a gente já fez quase 300 entrevistas aqui, nesse podcast, nesse talk show, e a gente já conectou pessoas para fazerem negócios, é uma coisa que dá tanta vontade de você ver acontecer quando você conecta esses dois elos e é tão gostoso quando você enxerga as oportunidades e pode ajudar dois elos se juntar e potencializar os trabalhos que, quando você falou, foi muito em linha do que a gente realmente imagina. E o hub que vocês montaram em Santos, eu imagino que você consegue ter ainda mais essa potência, porque você tem as pessoas presencialmente aí, trabalhando uma do lado da outra. Eu lembro que eu fiz um trabalho muito forte no Impact Hub em Pinheiros, em São Paulo, e eu via quantos negócios eram gerados ali de uma pessoa estar do lado, ela ouve uma pessoa falando, conversando, poxa, você faz isso? Eu não sabia, vamos fazer isso? Vamos fazer isso? As parcerias nascem dessa forma, das conexões, e assim, a gente tem tanta tecnologia assim, mas ainda nada substitui o presencial e o olho no olho. Tem uma coisa, Fábio, que eu queria comentar em relação a isso que você falou, que foi um conceito que eu encontrei enquanto estava concebendo o projeto do Juicy Hub. O Impact Hub, sem dúvida, foi uma referência para mim, especialmente o de Floripa, os reports deles são de babá, eu acho incrível mesmo, mas eu busquei, acho que como eles começaram muito cedo, em 2010, eu acho que a gente teve o privilégio de começar já quando um monte de coisas já tinham explodido, acontecido, que é o que eu falo do preço da inovação, eles pagaram um preço muito alto pela inovação, eu que venho depois talvez consiga aprender por uma observação de coisas incríveis e coisas não tão incríveis assim que eles fizeram. Mas eu me preparei com uma história sociológica, uma teoria sociológica que para mim foi aquele momento que você fala assim, puta que pariu, como é que eu vou viver depois, como é que eu vou desver isso, eu não vou conseguir desver isso, isso aqui vai me atormentar para o resto da vida. Eu descobri um livro durante as minhas pesquisas do Joyce Rubin, que é um livro que se chama The Great Good Place, esse livro não tem português, ele foi traduzido para outros idiomas, mas ele não veio infelizmente para português, e óbvio que eu devorei tudo que eu achava sobre o livro e depois o próprio livro. Esse livro foi escrito em 1989, vou tentar falar rápido, porque acho que é uma coisa que conecta muito com o que você está falando. Esse livro foi escrito em 1989 por um sociólogo americano chamado Ray Oldenburg, que é um velhinho, não sei nem se ele está vivo, mas ele é um senhorzinho que escreveu esse livro numa era pré-digital, vamos lembrar que em 1989 nem nos Estados Unidos a internet era isso, não era um negócio tão disseminado, nada mais nos meios universitários, acadêmicos, e pré-pandemia, muito antes da pandemia. E o Ray Oldenburg, ele defende uma teoria que é o seguinte, o primeiro lugar é a sua casa, só que você não consegue ser 100% criativo e espontâneo na sua casa, porque existem viés sociais muito fortes. Existe uma hierarquia pai, mãe, irmão, família, filho, que você não se desdobra, você não se desprende disso, você cresceu com esse viés e acabou. O seu trabalho, óbvio, a gente tem um ambiente de trabalho muito mais flexível hoje, em 1989 era outro contexto, mas uma coisa que ele fala é assim, você não consegue ser 100% criativo e espontâneo no seu trabalho, porque é uma relação formal e, de novo, você tem hierarquia, você tem os vieses e você não vai falar determinadas coisas na frente do seu chefe. E ele fala da importância dos terceiros lugares, que são os third places, que ele usa esse termo no livro, ou os interstitial spaces, que são os espaços intersticiais, que ele fala, que são os bares, as pequenas livrarias, as lojas de bairro, os centros comunitários, que ele fala que nesses lugares, sim, as pessoas conseguem ser 100% originais, criativas e desprendidas de qualquer viés que leva as pessoas a justamente demonstrarem a sua potência criativa em que dar o máximo. E aí ele conta, só isso já é incrível do caralho, mas ele conta a teoria, o outro lado da teoria, que ele fala que os Estados Unidos lutaram e fizeram um trabalho mesmo de eliminar os terceiros lugares. Por que eles fizeram isso? Porque quando você elimina os terceiros lugares, você acaba desenvolvendo, quando você tem os bairros comerciais separados dos subúrbios, você tem uma série de vantagens econômicas e a favor do capitalismo, que é, primeiro, você tem mais estradas, com mais estradas você tem o desenvolvimento maior de infraestrutura e você tem o desenvolvimento automobilístico. Com casas mais longes e bairros mais afastados, você tem casas maiores. Com casas maiores, você tem mais bens de consumo, você tem que atochar a casa de coisas. Com casas maiores, você tem gente ficando mais tempo dentro de casa, você precisa de mais entretenimento, que é o que o mercado americano faz muito bem. Com gente ficando mais tempo dentro de casa, você alimenta a indústria das ansiedades, que vão de oceolíticos, pílulas, livros de autoajuda, a puta que pariu. E com essa alimentação dessas indústrias de ansiedades, você cria pessoas mais suscetíveis a acreditarem em mitos. Ele usa, não é polêmica, tá, gente, pelo amor de Deus, mas ele usa a palavra mitos. Então, ele explica o quanto é um movimento de controle quando você não tem pessoas se encontrando em lugares onde elas podem ser totalmente criativas e espontâneas e as cidades, quando você tem muitos third places, terceiros lugares nas cidades, você gera cidades mais criativas e democráticas e economicamente frutíferas. Então, depois que eu conheci essa teoria, eu falei, cara, eu entendi o que eu vou fazer aqui, né, que ele fala que as revoluções humanas aconteceram por causa dos terceiros lugares. Cafés parisienses, Revolução Francesa, pubs de Londres, toda a revolução criativa, né, do, do, da, de Londres, é, as tavernas americanas responsáveis pela Revolução Americana. Então, cara, eu garrei amor nessa teoria e falei, é isso, é isso que a gente vai fazer aqui em Santos. Nossa cabeça que tá explodindo já. E é uma coisa que a gente tava conversando, né, inclusive, vou até revelar uma coisa, o Cleiton compartilhou já o link do livro pra gente comprar, porque a gente foi se deliciando com toda a história, que o Cleiton é muito rápido, ele, ele adora a leitura, vamos comprar esse livro ou pra ontem, porque era um tema que a gente tava conversando esses dias, né, da criação de comunidades e o quanto é necessário esses lugares seguros. Exato. E você deu os exemplos que a gente já tinha falado dos cafés parisienses e em linha com toda essa história que você contou, uma deliciosa história que explodiu aqui a nossa mente e a gente vai trazer esse livro também pra gente ter mais, absorver mais esse conhecimento. Quais os passos que a gente pode trilhar, além dessas referências que você falou, né, de espaços físicos como o Hub que você criou em Santos, as bibliografias, literaturas, quais os passos que as pessoas podem criar pra criar essas comunidades, pra fortalecer essas comunidades? E a segunda pergunta é, independe do lugar hoje, né, a gente tem falado muito da questão do Anywhere Office, né, trabalho em qualquer lugar. Você também acredita nessa linha? Cara, eu super acredito, né, assim, eu não tenho hoje, né, eu pessoalmente, a vontade de, às vezes, da raiva dar, mas de sair do Brasil, mas eu tenho muita vontade de passar alguns meses fora e experienciando outros lugares, né, então, eu de fato acredito nisso, a MKT, ela virou uma empresa remote first, depois da pandemia, a gente não era isso, a gente virou isso depois da pandemia, porque a gente, a gente era mais um que achava que não dava e viu o que dá, e o Juice Hub é um benefício corporativo para os colaboradores da MKT, tá, só para também vocês entenderem como as outras empresas se contextualizaram, porque a gente, de fato, acredita nisso, e assim, na economia criativa, se a gente não, tô falando do meu segmento, eu sei que nem todos os segmentos é possível a gente pensar dessa maneira, mas se a gente não trabalha na base de confiança, fudeu, e anywhere office, e trabalho remoto, e, enfim, todas as novas relações de trabalho que a gente quer ter, elas têm como base a palavra confiança, né, a gente tem que sair, né, do lugar onde a gente tinha um controle da era industrial e escritórios que pareciam salinhas de pré-primário, são duas coisas que não conversam, né, então, assim, que legal, a gente tem pingue-pongue, a gente tem parede colorida, a gente tem cadeira confortável, mas o comportamento das pessoas ainda está ligado à era industrial, então, acho que o anywhere office, né, ele tem muito a ver com uma nova relação de trabalho com as pessoas, que está todo mundo aprendendo, a gente está aprendendo, mas que a gente não deveria, né, especialmente estando na área de economia criativa, ser tão resistente a testar modelos, o que que eu vejo? A gente precisa contratar melhor, né, a gente precisa contratar pessoas, mas a gente sinta essa confiança para que o anywhere office não seja um inferno na vida do gestor e do colaborador, né, então, a base da relação é confiança, tem menos a ver com o espaço físico e mais a ver com as relações humanas. Sobre, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas sobre a pergunta da questão das comunidades, para mim, eu acho que quem quiser hoje olhar a comunidade e aprender, e eu também estou aprendendo, tá, não estou aqui, estou me posicionando como expert em criação de comunidade, não é isso, assim, nem de longe eu quero estar aqui nesse papel, mas um dos melhores conteúdos que eu já vi sobre isso é o livro do Patrick Hanlon, tem o TED também, quem quiser assistir, que é o Primal Branding, não sei se vocês já ouviram falar desse cara e desse livro, mas, cara, o cara fala basicamente, né, que você tem alguns passos para você criar uma comunidade, e aí eu posso até fazer um exercício aqui de algumas coisas com o Juicy Hub que eu sei responder de cara, né, primeiro a questão da história da fundação, né, você construir uma comunidade, tem que estar muito claro por que você começou aquilo, há muita gente quando você pergunta assim, ah, mas, eu nem gosto dessa palavra, tá, mas qual é o seu propósito, as pessoas não sabem responder, mas se você pergunta por que que elas começaram, elas sabem responder claramente, então eu sei responder por que que eu comecei, eu comecei com uma série de negócios criativos porque eu queria desenvolver um ecossistema local porque eu não queria ir embora, é isso, eu comecei por isso, né, essa, a gente pode meter storytelling, palavra bonita, etc, mas, no fundo, essa é a história de fundação, a outra coisa são as crenças, né, então, uma das crenças que a gente tem, cara, é possível você, você desenvolver o seu ambiente local e você ter desenvolvimento econômico e social a partir de qualquer lugar, essa é uma das nossas crenças, outra crença que a gente tem, cara, igualdade de gênero, essa é uma crença muito forte que a gente tem aqui dentro, tanto do grupo, né, quanto do Juicy Hub, tem várias outras crenças, a outra coisa são os ícones, né, quais são os ícones que estão presentes o tempo inteiro, né, o McDonald's tem lá o Árbuns Dourado, você tá em qualquer lugar, você vê lá, porra do M, você vai saber que é o McDonald's, mas você tem vários outros ícones, né, que podem ser trabalhados, o Juicy, ele tem uma laranja com quatro gominhos, que é esse leão que tá aqui atrás de mim, mas tem outros ícones também que a gente trabalha na nossa comunicação, a outra coisa são os rituais, né, que repetição você faz, né, os influenciadores hoje estão muito fazendo isso, vou postar o meu ritualzinho do final do dia, vou postar o meu ritualzinho de leitura, vou postar o meu ritualzinho do café aqui, mas quais são os rituais, né, que você constrói, que aqui no Juicy Hub a gente ainda tá construindo isso, tô com uma cola aqui porque isso é um monte de coisa, um, dois, três, quatro, são seis, sete, sete passos. A outra coisa é a linguagem, né, que linguagem você usa pra se comunicar, aqui a gente sempre usa uma linguagem muito leve, muitas vezes debochadinha, como eu sou, né, mas tem empresa que não vai por essa linha, mas é toda a parte do léxico, né, que a gente usa. A outra coisa que são muito importantes pras comunidades, as pessoas reclamam dessas coisas, são os haters, né, ou não necessariamente são pessoas que odeiam, mas são as pessoas descrentes, são as pessoas que falam o quê? Tu vai alugar uma laje desse tamanho em plena pandemia, você é louca? Eu adoro quando me falam que eu sou louca, beleza, eu sou mesmo, e aí, né? Ou, como diria o Chorão, né, eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir, né, assim, porque é isso, então você precisa dessas pessoas que não acreditam na sua ideia pra formar uma comunidade, elas são muito importantes. E você tem o líder, né, toda a comunidade precisa de um líder que não é necessariamente aquela pessoa, exemplo, né, sereno, imaculado da liderança, mas, assim, por que eu me identifico com aquela pessoa? Que o líder tá muito ligado à história da fundação do negócio ou da comunidade também. Então, assim, pra mim, esse é o básico hoje quando a gente quer pensar numa construção de comunidade, né, você tem que olhar pra sua própria história e ligar os pontos. Essa é uma outra fala que eu gosto muito, né, do Steve Jobs, né, que você não fica, ah, eu não vou construir uma comunidade olhando pra frente, né, eu sempre tenho que construir uma comunidade ligando os pontos e olhando pra trás, né, o que que eu criei, por que que eu comecei, por que que eu tenho aqueles rituais, por que que algumas pessoas me odeiam? É importante responder essas perguntas na criação da comunidade. Eu tenho haters que odeiam o fato de eu ser uma mulher que representa uma outra coisa, que talvez, aqui em Santos, gente, assim, eu falo que em Santos você tem uma coisa esquisita, que, cara, o empreendedorismo feminino, assim, de poder, no sentido de você estar em mesas, né, que tem gente de muito dinheiro, esse poder não tá na mão das mulheres, esse poder tá na mão dos homens, e não é uma rivalidade, mas é porque esse espaço nunca foi, pelo menos aqui, numa cidade, numa cidade tão grande, ocupada por mulheres, né, e tem gente que odeia isso, assim, tem gente que não gosta de mim porque eu sou realmente um cômodo, eu sou a pessoa que levanta a mão da reunião, mas, então, mas só tem eu de mulher aqui mesmo, vocês juliam, né, e isso é parte da construção de uma comunidade, entendeu, tem um monte de mulher que olha pra mim e fala assim, pô, talvez seja possível, né, e se eu não existisse, elas falarem, tá bom, meu lugar na sociedade vai ser aqui mesmo, né, então eu vejo dessa maneira. Santos ainda tem algumas características dos anos 30, 40, viu, reparo isso também, uma delas você acabou de citar, tem uma, muito difícil você ver uma mulher numa roda de empreendedores em Santos, infelizmente, isso tem que mudar, né, eu acho que é pro bem da cidade, pro bem da comunidade, no geral, porque quanto mais gente empreendendo e quanto mais diversos são os empreendedores, mais negócios surgem, é inevitável isso, né, a gente fala, a gente vê aqui, achei que no SederCast fala muito sobre que diversidade e inclusão dá dinheiro, não é um discurso bonito, dá dinheiro porque pessoas diversas geram ideias diversas que geram negócios diversos. Ah, Nud, eu acho que esse episódio foi muito legal, né, porque você foi falando várias coisas que eu muito me identifico, sobre os cafés parisienses, né, eu sempre uso esse exemplo, assim, quando a gente está conversando com algum prospect, alguma pessoa, que seja mais, que a gente tem interesse em fazer negócios, porque realmente a gente se vê hoje como um lugar comum, onde pessoas podem vir, expressar suas ideias, a gente dá um palco para elas expressarem, e depois a gente se conecta com um amigo dessas pessoas, realmente, porque a gente gosta de chamar pessoas que a gente acha que são interessantes e que a gente vai ter conexão, e foi muito legal esse papo. Queria te usar uma pergunta agora mais inspiracional, que a gente costuma sempre fazer para os nossos entrevistados, que é ligada a desafios, né, você falou de alguns desafios que você passou durante a sua trajetória, mas eu queria saber quais foram os principais desafios pessoais ou profissionais que você passou ao lado do seu sócio que também é o seu marido, você poderia contar uma história para a gente? Cara, tem várias, né, assim, puta, eu acho que a gente sempre sofreu muito com a falta de capital, né, isso é um fato, ser empreendedor independente, começar, assim, girar a roda do próprio, com o carro andando, assim, acho que esse desafio é recorrente, né, não é que eu estou há 21 anos empreendendo e ele deixou de existir, ele existe, né, especialmente quando você quer inovar, esse desafio sempre, sempre vai ter uma coisa não indo tão bem para a outra poder acontecer, né, acho que essa base aí, muitas vezes, esses negócios que se autofinanciam, né, não tem investidores, etc, cara, eu acho que a gente passou por muitas coisas juntos, assim, né, de erros que a gente cometeu juntos, de, enfim, coisas que aconteceram por decisões externas que não foram nossas, acho que a gente passou em 2011, né, em 2012 a gente passou por momentos muito complicados, porque em 2011 eu tive câncer, em 2012 meu pai faleceu, meses depois, né, e putz, sempre um tem que segurar a onda do outro para o negócio não desandar, porque a empresa continua e a vida também, né, assim, não é porque você teve uma perda gigante ou um problemão de saúde que o negócio parou, os clientes continuaram ligando, as pessoas continuaram entrando na empresa, as pessoas continuaram fingindo demissão, a vida segue, né, assim, e a gente passou por muitas coisas assim, juntos, cara, assim, a tomada de decisão aqui no Drice Hub, eu acho que foi o último desafio foda, assim, que a gente passou, a gente está passando, né, na verdade, juntos, né, porque foi tomar uma decisão maluca num momento totalmente instável, onde todo mundo estava com medo, segurando, e eu e o Marcio falamos, vamos, cara, é a hora, tem que dar um salto, eu sempre, é, a gente tem perfis muito diferentes que no fim das contas acabam se equilibrando muito bem, né, então, eu acho que um dos grandes desafios é conseguir, né, sempre, eu brinco que a gente está fazendo kitesurfing o tempo inteiro, né, eu sou a, a, a vela lá, né, o negócio que puxa, e o Maurício é a prancha ali que está dando, calma, vamos por aqui, vamos por ali, então, eu acho que foram esses desafios, assim, foram muitos, assim, gente, 21 anos juntos, né, foram muitos, mas a gente, graças a Deus, a gente é muito diferente, é por isso que a gente não tem rupturas. É, a grande riqueza está nas diferenças, né, de ideias, de pensamentos, isso que faz o sucesso, e foi muito legal, saber um pouco desses desafios profissionais, pessoais, e desafios que continuam, a gente tem que criar o caos, a gente tem que criar os desafios também para a gente crescer, sem desafio e caos, a gente não cresce, a gente tem um episódio aqui no InsiderCast que a gente entrevistou a Leila Navarro, que é uma das principais palestrantes do Brasil, ela fala justamente sobre esse tema, convido os insiders para acompanhar esse episódio. Ludi, o papo está muito bom, a gente está se caminhando para o final, infelizmente, a gente poderia ficar aqui horas conversando, porque a hora está voando, mas queria que você deixasse um recado final e as suas redes sociais para a gente poder acompanhar um pouco mais desse seu trabalho tão bacana em Santos e no Brasil e no mundo. Bom, vou convidar todo mundo para seguir o arrobaJuiceHub.co, começando aí, fazendo o jabá desse lugar maravilhoso, vou esperar vocês para um papo pessoalmente de umas 5 horas aqui, tá, gente? Por favor. O meu perfil pessoal é arrobaLudmilaRossi, estou no LinkedIn também, pode me adicionar com esse mesmo, só para o LudmilaRossi lá. E, cara, acho que o recado final que eu daria é para as mulheres ocuparem seus espaços, né, e ocuparem mais espaços e para os homens serem aliados, gente. Acho que é esse o recado e é esse mundo que eu gostaria de viver e vamos descentralizar o Brasil também, né, vamos para a riqueza aí, tem muito lugar legal para a gente crescer, ficar e desenvolver no território brasileiro. Nossa, muito obrigado, Ludmila, esse seu recado vai muito em linha aqui com o nosso propósito no InsiderCast, porque a gente entende também que o consumidor, o cliente é diverso, a gente tem que ter diversidade, tem que ter mais mulheres, a gente trouxe vários episódios aqui no InsiderCast para discutir essa temática do empreendedorismo feminino, da liderança feminina, a gente tem um número baixíssimo de líderes mulheres, CEOs, presidentes, membros do comitê executivo das empresas, então a gente precisa estimular cada vez mais esse olhar das mulheres, que é tão importante para o mundo dos negócios e, por que não, também para a criação das comunidades, que foi o tema central aqui desse InsiderCast, que trouxe vários insights muito legais, é um episódio, assim, obrigatório, eu vou querer ouvir de novo para aprender mais sobre esse tema e muito obrigado Insiders, muito obrigado Bah Rodrigues e muito obrigado Cleiton Lúcio, o Santista que gosta de ouvir Eduardo e Mônica ao sábado usar o violão. Estou sentindo que eu vou ouvir isso muito ainda, vou sofrer bullying aqui. Ai, ai, obrigado Fábio, Bah, muito obrigado, Ludi, muito obrigado pelos ensinamentos, realmente como o Fábio disse, é um episódio para a gente ver, rever, ouvir e anotar principalmente os insights que foram surgindo, porque realmente, a gente aqui no InsiderCast a gente quer ser também uma comunidade para as pessoas se sentirem seguras, né? Porque assim, o meu insight final seria esse, né? Bons lugares precisam realmente existir aonde as pessoas se sentam seguras para serem criativas e criarem soluções para a sociedade. E se você está incomodado porque você não consegue achar esses lugares, eu te faço um desafio, por que não você ser um criador desse lugar comum? Ouça, assista, faça suas anotações e mão à massa, mãos à obra. E você vai ver que em pouco tempo provavelmente você vai ser um criador de comunidade. E comunidades precisam existir, sim. Comunidades de empreendedores porque o Brasil é um país muito grande e a gente não pode ficar dependente do eixo Rio-São Paulo. Tem muito dinheiro aí, muitas oportunidades e muitos negócios que devem ser criados, sim. Então, muito obrigado, Insiders. E, Bá, é com você. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fá. Cleiton está até roco. Acho que estava cantando o Eduardo e Mônica antes de entrar aqui. Estava num karaokê com a Dona Neide que adora um karaokê, por sinal, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que esse episódio de hoje fez primeiro a gente conhecer uma pessoa que chegou até nós por causa de uma indicação. Olha o hub aí fazendo sentido mais uma vez. Queria agradecer a Mônica Chimenez que participou aqui num episódio sobre luto, inclusive, com a gente. Fica aqui a dica, inclusive, para conhecer esse episódio, ouvir esse episódio, conhecer a Mônica que é outra pessoa incrível e demonstrou muito o propósito também que o Insidercast tem que é de conectar as pessoas, seja que com o nosso conteúdo, seja vocês, insiders, conhecerem o lado humano de cada uma dessas pessoas e você que está querendo empreender, querendo buscar o seu negócio, entender como é que funciona, né? A Ludi deu uma aula aqui, real, oficial, de como funcionam os hubs. Começa um hub pequenininho, começa um hub com quem está perto, com quem partilha de ideias como as suas. Naturalmente, outras pessoas vão se juntando e esse hub vai crescendo, essa comunidade vai sendo formada. Acho que a Ludi, mais do que morar na Baixada aqui, tem outras coisas em comum com a gente, acho que a gente já tem uma co-irmã aqui na Baixada, hein? A gente vai tomar esse café depois para descobrir, Ludi. Mas, brincadeiras à parte, queria agradecer mais uma vez a presença da Ludi aqui com a gente, agradecer, como sempre, vocês, insiders, que fazem tudo isso acontecer, o nosso hub, querido, os nossos membros queridos aqui, os nossos ouvintes, nossas visualizações, enfim, o nosso público, e queria deixar aquele recado final, se você gostou desse conteúdo e dos outros conteúdos e quer ouvir os próximos conteúdos, siga a gente nas redes sociais, arroba InsiderCast, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, e se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, ou então, quiser fazer um talk show para a sua empresa, entre em contato com a gente, no contato arroba InsiderCast.com.br e leve para a sua marca esse nosso jeitinho Insider de ser. Eu agradeço por aqui e te encontro no próximo InsiderCast. Até lá. insiderCast.com.br